Eu fiquei na contramão aqui, deixa eu só endireitar Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma moqueca de peixe bem simplesinha E vou compartilhar com vocês Então vamos ver o que nós vamos usar aqui, ó Aqui eu tenho, na verdade são dois pacotinhos de poço de cação Que tinha 800 gramas cada um No entanto, na hora que a gente descongela, perde um monte Deve dar aí 1,2 kg, 1,3 kg E as poças estavam muito grandes, eu parti elas, ó Então aqui eu tenho peixe, que eu já temperei com sal, limão, alho e pimenta do reino Aqui eu tenho metade de um pimentão verde, metade de um pimentão vermelho e metade do amarelo Aqui eu tenho duas cebolas médias picadas Um tomate bem grande picado Cheiro verde, bastante cheiro verde, gente Porque, vou falar pra vocês, viu Eu tô numa tristeza, vou fazer moqueca sem coentro hoje Mas eu vou caprichar no cheiro verde, vai dar tudo certo Sal a gosto Um leite de coco, uma garrafinha, vamos ver quanto tem aqui Uma garrafinha de 200 ml de leite de coco Provavelmente eu vou estar usando a mesma quantidade de água Azeite de dendê, um molho de tomate e azeite de oliva Super simples, às vezes eu faço diferente, faz em fatia Hoje eu vou fazer tudo picadinho pra ser mais rápido Olha só, aqui eu misturei os vegetais E aqui eu coloquei o molho de tomate, o leite de coco E coloquei aproximadamente umas 400 ml de água Vou agregar bem isso aqui E fazer as camadas na panela E agora aqui eu só vou montar na panela Gente, o azeite de dendê, se você não tem o hábito de usar aí Se você não tá acostumado, cuidado, viu Porque ele é bem forte Então eu coloquei uma quantidade ali Agora eu coloco o azeite de oliva junto O azeite de oliva aqui a gente pode ser bem generoso E vou pôr o peixe Tá bonito esse peixe? Depois do peixe, eu vou pôr uma camada dos vegetais Eu fiquei na contramão aqui, deixa eu só endireitar Agora sim ficou mais fácil Porque uma mão só já não é fácil, né Ainda do lado errado aí, complica Vou cobrir com os vegetais aqui Coloquei os vegetais e uma boa quantidade de cheiro verde Então eu retorno agora com mais um pouquinho do dendê E mais um pouquinho do azeite de oliva E volto colocando mais peixe E assim eu vou fazendo Até que eu tenha usado todos os meus ingredientes Tudo ali Eu só separei um pouquinho do cheiro verde lá Pra finalizar depois E agora eu vou pôr aquela mistura que nós fizemos lá Com o leite de coco, molho de tomate E a água Vou passar uma aguinha aqui pra aproveitar o fundinho da panela Tá pronto Eu vou tampar a panela E levar pro fogo Gente, isso aqui é super rápido Não vai ser tão rápido em função da quantidade aqui, né Mas começou a ferver Cinco minutinhos depois tá pronto E eu venho mostrando pra você Gente, ó Ferveu aqui uns dez minutinhos E tá prontinho Peixe tá bem cozidinho No entanto, meu peixe tava congelado Soltou muito caldo Eu vou separar um pouquinho desse caldo Pra fazer um pirãozinho Pessoal, tá prontinho aqui, ó Vocês estão servidos? O pirãozinho A nossa moqueca Um arroz branquinho E um alface Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Espero que você possa aproveitar Muito obrigada pela companhia E até o próximo Tchau, tchau Tchau